Mais de 600 novos policiais rodoviários federais vão reforçar a segurança nas estradas O presidente Jair Bolsonaro foi até Santa Catarina participar da formatura Os 650 novos policiais rodoviários federais estão prontos para exercer a profissão pelas rodovias do país Eles vêm de todas as regiões Foram quatro meses de luta, de guerra, mas chegamos e vencemos Para desempenhar um sonho e realizar esse sonho e desempenhar de forma excelente o cargo de policial rodoviário federal É aqui em Florianópolis, na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que ocorre a formação desses profissionais Durante quatro meses, eles recebem treinamento e capacitação E este ano, a formatura teve um motivo a mais de emoção O prazo do concurso, realizado em 2018, estava terminando quando o presidente Bolsonaro assinou a convocação dos aprovados E o curso foi realizado mesmo durante a pandemia É uma data inesquecível que os marcará para sempre Passo a passo, com garra, com determinação, com humildade Nós atingiremos os nossos objetivos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá